É o artilheiro das grandes decisões Tem pé de anjo e também dos campeões É o artilheiro das grandes decisões Deu alegria pro negros corações Dois a dois no segundo tempo Fingiu cruzar e cortou pra dentro Fechei os olhos naquele momento E a galera gritou gol É gol, é gol, é gol E a galera gritou gol É campeão e gol João da Nave Primeiro brasileiro do Mengão Primeiro brasileiro da nação Primeiro brasileiro do Mengão Primeiro brasileiro da nação É a magnética gol É a magnética gritava gol Juntaram e gol Juntaram e gol Nunes, o artilheiro das grandes decisões O maior centroavante da gávea Nunes 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 Nunes